E o programa Encontro Marcado está aqui ao lado do seu Tercílio Papa. Quem é que não conhece? Quem é que caminha, que passa sempre aqui pela região norte de Botucatu e não cruzou com o seu Tercílio, puxando o seu carrinho, né? Coletando reciclados, catando reciclado, papelão, garrafas, plástico e tudo mais. Seu Tercílio, quantos anos? 85. 85 anos. E o senhor levanta, o senhor estava me dizendo, o senhor levanta todo dia, 5 e meia da manhã? Levanta às 4 horas. 4 horas da manhã? Vou no banheiro, depois tomo um café, aí vou lá fora, passo a mão no carrinho, 5 horas e eu saio. O senhor sai 5 horas e o senhor vai passando? Já venho catando, venho de lá pra casa. Vem catando? Eu vou até lá embaixo, lá, entro por cima, pego a vinida e venho embora. Quanto tempo o senhor faz isso, seu Tercílio? Ah, já faz nada, nada. Mudemos pra cá em 2012, faço, acho, 15, 20 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso? Mais ou menos. Eita. E quando chove? Fica em casa ou não? Quando chove, que não dá pra pegar o carrinho, fica em casa. Mas hoje mesmo saí, tá? Pensei que não ia chover. Pegou a chuva no caminho? Peguei. A sorte é que eu entrei lá naquela casa de ração que tem por lá da Torino. E você abrigou lá? É. Aí eu fiquei lá, fiquei lá, chegou outro homem, sentimos dois lá. Entendi. E o senhor, antes do senhor trabalhar puxando o seu carrinho, o senhor fazia o que na vida? O senhor era agricultor? Labrador? Labrador. É? Tudo labrador. Carpio, café, planta, tudo. É mesmo? Arroz, ninho, plantava de tudo. Entendi, entendi. E o senhor é casado? Tem cinco filhos? Tinha cinco, perdeu um? Um, perdeu um, ficou quatro. E quantos netos? Não, neto tem, quer ver? Um, não é nem pra contar. Neto mesmo, neto tem duas netas. Tem... Tem bastante aí, né? Tem outro neto, acho que é um cinco neto mesmo. Um cinco neto também. Os outros, tudo bisneto. E aí, já tem bisneto também. Tem bisneto, tem três, quatro, cinco, seis, sete, tem oito bisneto. O novo Renault Logan tem conforto e espaço pra toda a família. Até se a sua for de sambistas. E o senhor não corre risco todo dia de passar esse trânsito maluco? Só passando com o seu carrinho aí? Pouco tempo me atropelaram. Atropelaram o senhor? Uma moto, uma moto veio por detrás, em frente ao bar do Jair. A moto veio por detrás, não deu pra segurar o carrinho, foi com tudo. Entendi. Machucou aqui, machucou o zóio. E a moto socorreu o senhor? Não socorreu nada, né? Sem moto, nem vi nada. E aí, o que o senhor fez? Quem que ajudou? Tinha um rapaz na frente, que ele mora vizinho comigo, ele tava com o carro ali. Pegou eu, falei, não, eu vou andando, não, deixa o carrinho encostado aí. Entra aqui no carro e me levou naquele postinho de saúde lá. Entendi. Chegou lá, fizeram o exame e me mandaram lá pro pronto-socorro. Mas não quebrou nada? Não, não quebrou nada, só machucou. Eita. Machucou por tudo, machucou o ombro aqui, né? E o senhor não tem medo de passar? Quer dizer, o senhor falou outro dia pra mim que na Major Matheus o senhor não desce mais, né? Ah, lá não desce. Não dá mais, né? Lá não desce. Lá é perigoso, né? E um quase me atropelou. Entendi, entendi. Tinha uma polícia lá na esquina embaixo, lá e eu parei, né? Aí ele falou pra mim, pode seguir. Eu falei, não, ele é ilegado, não atropela não. Ele falou, pode passar, não tem nada de atropelar o senhor, o senhor está trabalhando. Mas vai do lado certo, nunca passa por lá de cá. O senhor está na mão certa, pode ir. Aí esperei a carraiada passar, fui depressa, depois entrei lá adiante, encortei assim, foi lá na reciclagem lá. Eu falei, nunca mais. Nunca mais. Por aqui, nunca mais. Ô, seu Tercílio, e o pessoal já sabendo que o senhor passa sempre, e já separa alguma coisa? O senhor tem gente que faz isso lá? Eu separo, eu separo, bastante gente. E o senhor sabe dizer, nessa sua vida, de todo dia levantar de madrugada, sair pra rua, puxar esse carrinho, o senhor sabe dizer o peso desse carrinho, quando ele está cheio mesmo? Ah, peso, uns 80 quilos mais ou menos. 80 quilos? Uns 80 quilos mais ou menos. E dá pra tirar um dinheirinho legal? Não dá nada, não dá nada. Não dá nada? É, é muito barato. Você molhar, desconta 15% do papelão. Do papelão? Não. Garrafa, latinha, quase não acha, né? Tem muita gente... Tem muita concorrência, né? É, muita concorrência, não dá pra achar. Eita. Agora eu me encontrei com uma mulher ali, lotada de garrafa, latinha. Passou primeiro com o senhor? Passou primeiro com o quê? Falei, você foi esperta, ela mora lá onde eu moro também. Eita. Ah, mas larga a mão de catar o papelão, carta que nem eu, garrafa, latinha, carta que nem você. Eu já tentei dois dias catar a subir, não achei nada. Não acha nada? Não acho nada. Tem muita gente, tem gente que passa de carro, tem caminhão, carregando tudo, né? E o que o senhor espera da vida? O senhor está com 85 anos. É, não espero mais nada. Não mesmo? Ah, esperar mais o quê? Saúde? Ah, bom, saúde eu... Saúde da esposa, dos filhos, né? Ah, mas a esposa, a esposa está muito doente. Agora o neto, os filhos, as filhas, estão tudo com saúde. E o que o senhor mais gosta de fazer? O que o senhor mais gosta de fazer na vida? O que eu gosto de fazer é só daí, que eu tenho serviço e não posso fazer mais nada. É. Já tenho muita idade, né? É. Não. Mas domingo o senhor não sai, não, né? É domingo, não. Sábado eu saio uma viagem só. Entendi. Da vez duas, da vez uma só, depois... É só segunda-feira. Entendi. O senhor é nascido aqui em Botucatu mesmo? É, foi nascido no município de São Manuel. Município de São Manuel. Município de São Manuel. Depois eu mudei para cá, né? Faz tempo. Faz tempo. O senhor Tercílio, obrigado o senhor atender a gente aqui, o senhor bater um papo com a gente, sabe? Olha, muita saúde do senhor. O senhor é um exemplo que muita gente reclama. Ah, eu não tenho emprego. Mas o senhor foi para a luta. O senhor tem emprego. Ganhando pouco ou não ganhando, o senhor está todo dia. Um pouquinho de aposentadoria, um pouquinho desse. O senhor tem aposentadoria, mas o senhor ganha aqui. Muita ajuda, muita gente. Mas já ganhei cesta básica. Entendi. Cheguei a ganhar duas cestas numa semana. Olha só. Duas cestas. Que beleza. Saúde para o senhor, viu? Parabéns, viu? Muito, muito. Prazer em conhecer o senhor Tercílio. Saúde e sucesso, o senhor é um exemplo aí. E você que está acompanhando esse nosso bate-papo, na hora que encontrar o seu Tercílio nas ruas da cidade, para ali, dê um abraço nele, fale um bom dia, tá? Que é um trabalhador aqui da cidade de Botucatu. Ah, que trabalho. Trabalha muito, né? Isso, nossa. Que piscade, quando eu chego em casa, eu já vou lá arrumar o papelão, vou arrumar a cerca, a gente quebra. Os outros não vão atrás, quem vai sou eu. O senhor mesmo, né? Quer dizer, o trabalho na rua termina e continua lá, daí? Continua lá. De domingo, domingo até meio-dia pode ir lá, que eu estou trabalhando num lugar, no outro. Lá dentro do quentário. E o senhor mora no Monte Mor? Moro no Monte Mor. Ah, entendi. Já está há 17 anos que o senhor está lá. 17 anos que eu estou lá. No começo, eu dei cartinho para um. Vinha um lá, o senhor quer dar uma mão para mim, outro vai, não quer dar uma mão para mim. Não enjeitava trabalho, né? Não tinha emprego, né? Entendi. Aí acabou a ser de ensaiada dele, mandei fazer um carrinho. Falei, agora eu vou catar a reciclagem. Eu puxei aqui um pouquinho o carrinho para sentir o peso, agora está leve. Agora está leve, está seco. Mas, ó, quase 80 quilos, 90 quilos. Está leve. É uma academia que ele faz com 85 anos todo dia. Todo dia. Seu terceiro no programa, Enquanto Marcado. Há muitos anos eu falo para vocês dos produtos dos Laticínio GG. E não só falo, eu levo para minha casa o leite integral, desnatado, semi-desnatado, o iogurte. Eu adoro iogurte de ameixa. Para a criançada tem o achocolatado que demais. Você tem também o queijo Minas, o mussarela. São tantos produtos e produtos de qualidade que você pode levar para a sua família. Produtos dos Laticínio GG. Laticínio GG, sempre o melhor para você. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua Amando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983.